Oi Lino Caco, tudo bem com vocês? Bom dia, estou acordando aqui, olha o seguinte, eu botei água com sal no polvilho, dentro desse pote, aqui é o tamanho do pote, eu boto com os dois copos com esse pote cheio, até mais, enfim, cobriu, e aí tendo coberto e ficou, você vê que assim, bota aí na geladeira, você bota um dia para o outro na geladeira, aí a água vai subir, isso que é legal, a água fica por cima, e essa água você joga fora, aí de manhã você faz o que? De manhã você, do jeito que está aqui, está muito brilhante, está mole, está vendo? Eu preciso acrescentar um pouco mais de polvilho, uma camada fina em cima pelo menos, porque senão vai ficar assim na frigideira, eu mesmo acordei agora achando que ia dar certo, deu uma grudada na frigideira, então não é, ainda não, passou um pouquinho, ficou um pouquinho a mais de água, e aí assim que você conseguir fazer, o ideal é não ficar mole assim, o ideal é conseguir ficar desse jeito aqui, está vendo? Quando você parte, um pouquinho mais seca, é bem tênue a linha divisória, e já botei na peneira, botei na peneira, a peneira tem que ser uma peneira grandinha, botei na peneira, e aí está no ponto ideal, e agora nós vamos para a frigideira, vou dar uma pausa aqui para vocês verem como é que eu vou levar para a frigideira, Aí, peneirei na frigideira, está vendo? Está peneiradinho, passei na peneira, é bem simples, e agora eu vou espalhar bem, uma frigideira bem antiaderente, é bom dar uma boa esquentada nela antes, ela ficar bem quente, não precisa de manteiga, não precisa de nada, tem que ser uma frigideira bem fininha, eu acho a mais fina possível, acho melhor, vai mais rápido, então bota, agora é só espalhar e esquentar, vamos lá? Olha lá, olha lá, será que eu consigo fazer com a mão esquerda? Vamos ver, vou tentar virar com a mão esquerda, eu não sou canhoto, eu vou na pia para não fazer besteira, opa, consegui, é isso aí, vai esquentando, se você quiser ela mais molinha, já deu, se você quiser ela mais sequinha, você pode deixar bastante tempo no fogo, aguenta bastante tempo, é a hora de botar o recheio, bota o recheio, aliás, tem que botar o recheio do primeiro lado, acho melhor, aquele é mais, para deixar o lado macio que esse aqui de fora, então vira, bota o recheio, ah, bota aí queijo, queijo é a melhor coisa que tem, cara, bota queijo, bota, bota homus, com homus é uma delícia, bota chocolate, eu faço uns com chocolate, fica muito bom, então é isso, beijo vocês.